Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Carinho pra César e Paulinho Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor rebelde assim As vezes tem que ver que te esquecer As vezes querendo a gente tem que ser deonge Já é tarde, é quase madrugada Eu não dormi com você no pensamento A insistir que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos na minha vaga Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim